Olha que lindo esse de escarpão nude, tá perfeito Eu tinha visto ele vermelho no site, tem ele nude, que lindo Ó, temos botinha já aqui na Reni, olha que linda essa botinha Tem essa daqui toda beijada Um coturnozinho básico E essa daqui que a Clara já pediu pra mim, né? Essa bota é maravilhosa, eu coloquei ela no pé, fica perfeito